Amém! Tive uma experiência com o pão de Judá ontem, amém? Tento de compartilhar com os irmãos. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, 12, amém? Porque assim, como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Amém! Precisa ficar claro, irmãos, que Deus compara eu e você, membros do corpo de Cristo, amém? Onde Cristo é a cabeça, com o corpo humano. Amém? Ele fala aqui que nós somos membros uns dos outros, se a gente lê mais pra frente, né? Se o pé disser, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Amém? Eu posso ser um grande membro ou um pequeno membro, mas eu sou importante. Amém? Então, Deus nos compara como membros de um corpo. Amém? E num corpo tem membros que estão próximos uns dos outros, e tem membros que estão longe uns dos outros. Amém? O meu polegar, ele tá perto do meu indicador, mas ele tá longe do meu joelho. Amém? Naturalmente. Pra ficar perto, eu preciso fazer um esforço pra ir pra perto. Amém? Aprove a Deus que aqui em Passo Fundo, nós fôssemos membros uns dos outros, próximos uns dos outros. Só que esse corpo, ele é mundial. Amém? Tem membros espalhados por muitos lugares. E o pão de Judá é uma forma de nós chegarmos perto e próximo dos outros membros. Amém? Eu vou ali, ali tem orações, tem louvores, tem testemunhos, tem as programações, né? Onde os irmãos são entrevistados, tem o Janela do Céu. Então, talvez eu, que sou o polegar, eu me aproximo do joelho. Eu vou até o joelho, que é um membro que tá mais longe, mas que é importante. Então, essas são ferramentas, irmãos, pra gente conhecer e estar mais perto dos outros membros. Porque eles são parte do corpo. Amém? Isso Deus me ministrou ontem à noite. E olha como. Fui dormir ontem da noite, eu tava muito angustiada, né? Tinha algumas coisas me incomodando. E aí eu deitei na cama e pensei, o que eu faço agora, né? Porque, sabe quando orar parece que tá meio quadrado, assim? E não queria ler também, né? Não tinha nada dentro de mim, assim, que deu vontade de ler. E eu fiquei ali invocando o Senhor na cama e disse, Deus, o que eu faço? E Deus disse assim, tu coloca no celular o pão de Judá. E eu amei. Já era tarde, não tinha programação ao vivo. Coloquei na TV aberta do pão de Judá. Amém? Tem programação 24 horas por dia. Os irmãos podem chegar em casa, ligar o computador e nunca mais desligar. Amém? Vai aumentar um pouquinho a conta de luz. Mas os irmãos vão aumentar o nível espiritual também. Amém? Vale a pena. Peguei meu celular, coloquei no pão de Judá. E o meu celular, eu não sei porque as últimas duas, três vezes que eu acessei pelo meu celular, ele só sai a voz, né? Eu só ouço, eu não consigo mais ver a imagem do vídeo. Aí tinha um irmão compartilhando a palavra, compartilhando a palavra. Daqui a pouco pulou, foi para outro testemunho. E eu pensei, mas eu conheço essa voz? Testemunho de uma irmã dessa igreja, desse corpo. Amém? E foi certeiro, irmão. No meu pecado, na minha fraqueza, me envergonhou, me fortaleceu. Eu fui suprida por aquela palavra. Eu já fui ouvindo, já fui confessando e agradecendo o Senhor, porque era exatamente aquilo ali que eu precisava ouvir. O testemunho daquela irmã foi, acho que uns dez minutinhos, assim, o testemunho terminou e eu peguei no sono. Às três da manhã, acordei sem sono, completamente sem sono. Aí, vira para um lado para ver se dorme, né? Ah, não vou levantar para orar. Vira para o outro para ver se dorme, vira para o outro para ver se dorme, não dormia. Levantei, fui para a palavra, e peguei as palavras que tinham sido compartilhadas por um testemunho de uma irmã aqui no Passo Fundo. Amém? E ali eu confessei pecado, que era daquela palavra compartilhada. Ali eu me reconciliei com o Senhor. Ali eu expus para o Senhor a minha fraqueza. E, irmãos, às vezes a gente torna normal o que é santo. Amém? Porque eu sou habituada a ouvir essa irmã aqui. Amém? A gente compartilha, a gente ouve, daqui a pouco a gente acha aquilo normal. Só que aquilo é santo. Tudo que é falado nesse lugar, irmãos, é para nos purificar. Amém? Aprove ao Senhor, irmão, te escolher para essa igreja. Aprove ao Senhor para ser o polegar do indicador. E eu vejo, irmãos, que nós usufruímos muito pouco dessa comunhão. Nós precisamos, sim, irmãos, e o pão de Judá é uma bênção. E nós, lá em casa, temos o hábito, nós nos alimentamos muito. Só que o Senhor usou, nessa noite, na noite passada, um testemunho de uma irmã daqui. Amém? Então, irmãos, nós precisamos usufruir mais da comunhão. Aproveitar mais a comunhão com os nossos irmãos. Compartilhar mais das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas necessidades. Porque nós somos membros uns dos outros. Para amarrar o calçado, o pé precisa da ajuda da mão, irmãos. O pé sozinho não consegue amarrar o calçado. Para botar a camisa, o meu corpo, o meu tórax, precisa da ajuda das mãos. E não é feio e não é pecado pedir ajuda para os irmãos. E não é errado eu pedir auxílio espiritual para os irmãos. Eu congregar. Usufruir mais dos membros do corpo. Amém? E que, irmãos, a gente dê mais valor para os nossos irmãos. Amém? O Senhor me expôs, assim. Claro que o Senhor usou, né? Foi uma cura, assim, essa noite. De coisas que eu precisava confessar para o Senhor, né? Que eu estava agindo erroneamente. Pecados que eu vinha cometendo. Mas o Senhor me ministrou que eu tenho tornado normal o que é santo. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.